Você sabe se o seu filho se sente amado? Hoje veremos o resumo do livro As 5 linguagens do amor das crianças Seja bem vindo, esse é o canal Construa uma vida melhor A criança que se sente amada e cuidada conseguirá exteriorizar o que há de melhor nela Quando falamos sobre a linguagem do amor para os filhos estamos enchendo o seu tanque emocional com amor Com a criança sentindo-se amada será mais fácil orientar e disciplinar do que quando ela está com seu tanque emocional vazio O tanque emocional precisa estar sempre cheio assim como uma planta que é regada diariamente para que seu filho cresça e floresça pois sem esse amor ele se tornará como uma planta murcha implorando por água Iremos aprender quais são as 5 linguagens do amor das crianças e como fazer para descobrir qual é a linguagem certa para cada criança Primeira linguagem do amor Toque físico O toque físico é uma das linguagens mais fortes e fáceis de se expressar o amor pois não depende de uma ocasião especial A linguagem do toque físico abrange abraços, beijos e o contato corporal como tocar carinhosamente os filhos nas costas, nos braços, nos ombros ou passar as mãos nos cabelos Os filhos necessitam de contato físico na infância e na adolescência para seu desenvolvimento emocional Quando os filhos vão e voltam da escola podemos sempre cumprimentá-los com um abraço ou um beijo o que pode fazer toda a diferença entre a segurança e a insegurança emocional no decorrer do dia Vamos para algumas dicas Colocar as crianças no colo para contar histórias antes de dormir Fazer momentos de um abraço coletivo na família Assistir televisão juntos, um encostado no outro Jogar jogos e esportes que tenham contato físico também podem ser usados Segunda linguagem do amor Palavras de afirmação O poder das palavras de afirmação de forma positiva transmitem coragem para as crianças se desenvolverem e participarem de novas experiências sem que fiquem inseguras no decorrer do processo Temos o caso de uma criança que aparentemente era apática Seus pais se esforçaram e começaram a praticar as frases de afirmação de forma positiva Ressaltando que gostavam do seu filho E nessas mensagens procuravam sempre palavras como Nós nos importamos com você Nós o amamos Nós gostamos de quem você é Durante um mês praticaram diariamente Três vezes ao dia E puderam notar nitidamente as mudanças de comportamento do filho Algumas sugestões Pode ser feito um caderno de anotações com afirmações positivas Escolha um recipiente onde podem ser colocado anotações como elogios E leiam juntos regularmente Diga seu filho, eu te amo Faça bilhetes com palavras de encorajamento Terceira linguagem do amor Tempo de qualidade Tempo de qualidade é ter a atenção concentrada, exclusiva e a presença dos pais Muitos comportamentos negativos das crianças são decorrentes da falta de tempo de qualidade É necessário que os pais se esforcem para ter um tempo dedicado a seus filhos Onde possam fazer algo em comum juntos O tempo de qualidade abrange o contato visual Ou seja, olhar nos olhos de seu filho com ternura é o meio de expressar o seu amor Conversar e contar sobre a sua história Ajuda a criança a compreender a sua própria vida Algumas ideias sobre tempo de qualidade Assistir o programa favorito do seu filho junto com ele Encontrar coisas que os façam rir juntos Perguntar a seu filho como foi seu dia e conversar bastante Ir a um parque e brincarem juntos Inventar brincadeiras dentro de casa Como por exemplo, um quarto pode se transformar num castelo ou num camping E também cultivar uma planta juntos Quarta linguagem do amor Presentes O ato de dar e receber presentes pode ser uma forte expressão de amor Na hora que são recebidos e durante muitos anos depois Pois representam o significado e o gesto de amor O tamanho e o preço do presente representam pouco Mas deve ser uma expressão de amor verdadeiro Dicas Presentes simples como um desenho, uma dobradura, uma flor colhida no jardim Lanches, docinhos Deixam as crianças mais novas muito felizes E podemos também usar a nossa criatividade para inventar Para que a criança sinta que o presente é realmente importante para ela O seu tanque emocional deve estar abastecido com as outras quatro linguagens de amor Toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade e atos de serviço que veremos a seguir Quinta linguagem do amor Atos de serviço Criar filhos é uma vocação orientada para o serviço Com um mínimo de 18 anos de prestação de serviços Ficando na reserva ativa por vários anos depois Porém, quando estiverem prontos os pais precisam ensinar a se servirem e a servir os outros também Para que desenvolvam habilidades, autoconfiança e possam expressar o amor Para servir um filho, deve-se prestar atenção na sua rotina e ao equilíbrio emocional dos pais Sabendo que essa linguagem de amor deve combinar com as demais linguagens Algumas sugestões Estudar junto com o filho Preparar um lanche ou uma refeição que as crianças gostem Separar seus brinquedos favoritos para brincarem Ajudar a escolher o que irão vestir Entre outros atos de serviço que fazem parte da rotina diária de uma criança Portanto, para descobrir qual é a linguagem do amor dos filhos É fundamental que os pais observem como os filhos se comportam O que eles pedem com frequência Quais as suas reclamações e as suas necessidades E que assim, o tanque emocional das crianças esteja sempre abastecido com amor Para que cresçam felizes e sejam adultos equilibrados emocionalmente E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho Para receber as notificações do canal Construa uma vida melhor